Pedro Bandeira e Sibirinho Ferreira, um aplauso para vocês Pedro Bandeira e Sibirinho Ferreira, desenvolvem seis minutos Sestilhas, assunto, o homem que teme a Deus O homem que teme a Deus, é um assunto de sestilhas Pedro Bandeira e Sibirinho Ferreira, que gosta de aplausos Que canta os ouvintes Quem com Jesus continua, não vai ficar pra cá feio Da filha não serve a honra, da mãe respeito, sei Passa dez dias de fome, mas não persegue o alheio Quem teme o alheio que vem, o dedo do mar não se atrasa Palavras pejorativas, a sua boca não passa Vai pra missa, se confessa, com o mundo e volta pra cá Quem ama Deus não se atrasa e respeita a lei natural Não estubra uma criança, não maltrata os animais E sabe que Deus faz coisa e que outra força não faz Quem teme o alheio que quer, o dedo do mar não se atrasa Estou vivo e deficiente Quem tem as santas correntes Tem sempre um raio de luz Como Pedro que morreu Crucificado na cruz Com a cabeça pra baixo Mas eu desprezo Jesus Bratíssimo, bonito, bonito Vamos continuar Com essa grande dupla Pedro Bandeira e Severino Ferreira Que cantaram o homem que tem a leste de cestilha Vem agora, bote certo, atenção Pedro Bandeira, atenção, Severino Ferreira O mote diz o seguinte O vaqueiro era pra ser Muito mais remunerado O vaqueiro era pra ser Muito mais remunerado Cinco minutos Com Pedro Bandeira e Severino Ferreira Vamos continuar Um vaqueiro é pra lutar Com diversos animais Penetrar nos carrastais Sem conhecer o lugar É fácil ele dominar É fácil ele dominar Um garrota escravejado É fácil ser dominado A se dedar, se morrer O vaqueiro era pra ser Muito mais remunerado Trabalho da luta é fãs Trabalho da luta é fãs Sem que luta é boa A soia que se tem das nove da noite Acorda cheia da manhã Será uma burra O garrafão é um garrota escravejado A se dedar, se morrer da luta é fãs A se dedar, se morrer da luta é fãs A se dedar, se morrer da luta é fãs Puta remédio de pão Descarte que fique assado Pra dar de comer o dado No ano que não choveu O vaqueiro era pra ser Sítima de humilhação Por um digno erro Quando recebe um desejo Já deve dois o patrão Algo que criticarão Se mudasse o cara errado Fazer que era um sábado Essas coisas que é saber O vaqueiro era pra ser Muito mais adorado Marfoma sempre aparece Na época da lucidade Quando pesa a subidade Seu cartaz desaparece PNSS quando é aposentado Vai no sábado e brincado O jeito é sobreviver O vaqueiro era pra ser O que é o que é o melhor Esbagado Música A bandeira deixa o tapo de perneira no cancho de mororó. Vai fugir para o tapo só, só vai cá, feio e corado. Volta do campo infanado que sempre o corpo tremer. O baqueiro era pra ser muito mais amado. O baqueiro é veterinário, fiscal, vigia e chofé. Faz o que o patrão quiser, gosta de um piorário. Pra um caso espalha de naio, muitas vezes é convocado. Pra matar caldo a safado que a fusando apareceu. O baqueiro era pra ser muito mais é mulherada. Não tem dentro quem se compare, esse nome sem conforto. Marruca, vencer o novo quando uma vaca não pára. Sua vida intercampada, cachaça boa e tirada. E quando a boi apaixonado faz moça nova rober. O baqueiro era pra ser muito mais amado. No sertão pernambucano, onde houve uma injustiça. Pra o vaqueiro ter na missa Cozada fez esse plano Em 53 do ano Foi carnal assassinado Luiz do Bispo gravado Disse pra o povo Sabe eu O vaqueiro era pra ser Muito mais Passa por cima de abismo Sem um cidade Sem planos Entrando em 71 Se pobre de réu nativo Pensando no cristianismo Diz que Jesus está errado Morre um canto isolado Sem ter um pão pra comer O vaqueiro era pra ser Muito mais Muito mais Pensa o banheiro Serenino Ferreira Cantam agora o morte Tecacida do que diz É a linguagem do poeta É a linguagem do povo Se eu morrer De saudade Avise a ela Que morri Esperando ela voltar Pedro Badeira Se eu morrer De saudade Avise a ela Que morri Esperando ela voltar Com os aplausos 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 O teu poeta Você ama Respondido No tom Do meu Teu Minha vida Está triste Como eu Não adoro O senhor Me confessar E com os olhos Veio eu Me chorar Diz que eu Quero morrer Trago uma vela E se eu Morrer E sabado Avise a ela Que morrer Esperando ela voltar A mulher que me amei E me diz bem Desejando Eu lhe pergunto Senhora Sei do que Não deixou Me foi embora Não deixou Me direitos Pra ninguém Hoje Eu Uma triste Que a Globo tem Eu não quero Se eu não Me revelar Que eu Só tenho Direito De avistar Quando chego O horário Da novela Se eu morrer De saudade Avise a ela Que morri Esperando ela Mas sagrado Para todo o sacrifício Sou um homem Sem ave E sem complexo Sei que ela Passou Viver de sexo Nas volúrdias Do rei Peritício E fui Vim 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 Esse edifício Que procuraram A letra Me informar No contato Com ela Vou firmar Que depois Que pegou Ficou Uma espera Se eu não Revisar Lá Pra avisar Ela Que morri De caramba A letra Essa Grifão De tal Deu Pra De milha E batei Seu Recado No Anísio Me deixou Nos Me Fou Fá O Tijo Pra Be Tijo Que Tijo Nossa Camarilla Está Vazia E eu Não quis Mudar Outro Em seu lugar Que Meu Corpo Não Quero Esquentar Padeiro E calou outra costela, seu morrer, está o prazer, está o prazer, está o prazer. É a única mulher que quero bem, não tem outra no mundo que me agrade. Sinto o fogo da lenda da saudade, me queimando por causa deste alguém. E não sei qual mistério que ela tem, tem um outro, eu não quero me casar. Não há tanta revenda em pesquisar, tem um outro, a minha alma não se atrela. Se eu morrer de saudade, fica ela, tem um risco, ela não vai parar. Numa casa com ela eu morava em um bairro bonito da cidade. E ela foi me deixou muito assaltada e a tristeza é a seca que ligava. Eu sabendo que ela me voltava, fui dormir minha casa, ela mudava. Comprei um barraco inteiro, um bar na entrada do peito de favela. Se eu morrer de saudade, a minha saída deu um risco, ela não vai parar. A mulher que eu amo e que abraço, a equipe da nave está na pálida. Engenheira de voo e astronauta, faz seis meses que está lá no espaço. Eu revado pro céu, suspiro e faço, o poema sem ter por quem mandar. Aproveito a noite de luar e fico em guarda, fico em cipirana. Se eu morrer de saudade, fica essa, tem um risco, ela não vai parar. Me falou o colega finalmente que havia um veterininho de uma beira. Que estava amarela, magra e feia do que foi, estava muito vigente. Eu lhe quis se ver novamente e lhe pergunto se ela quer me amar. Que eu estou disposto a lhe abraçar, mesmo feia, magrina e amarela. Se eu morrer de saudade, fica ela, se cuirinha. Posso até me acabar com um acidente e é boda de árbitros de cigarro, de batida de trem, carro, carro e de caparalítico e indigente, para a flecha sofrendo diariamente, o desprezo do leito hospitalar. Na certeza que vou me acabar, mas filho morrer nos braços dela. Se eu morrer de saudade, é boda de saudade, é boda de saudade, é boda de saudade, é boda de saudade. 15 páginas de poesia, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Está aí, depois que sair, eu terminar o despertar, que se alguém quiser entrar esse ponto ali. Tem muita iluminada, disco, filhos, cantadores, amanhã terão outros livros. Hoje só tem o nosso que era lançamento, mas tudo bem. Gostaria de lembrar também que nós estamos gravando essas duas noites, em fita de cassete e fita de vídeo. Se alguém interessar, inclusive, pode pegar a tela, o nosso telefone, que é 8287 da União. E procurar a partir da próxima semana. mais precisamente a partir da próxima terça-feira nós temos ali na galeria Pedro Jorge, loja 11 do Itifif vamos finalizar essa apresentação brilhantíssima dessa turma extraordinária cantando um gênero meio novo é uma das inovações da cantoria Pedro Bandeira, Silvio Ferreira canta sem contar ponto no gênero final tem 5 minutos para o Boi da Cajarana, mais uma vez um aplauso para todos vocês vamos lá coleta Pedro Bandeira no papel de cantador posto do império ou visitado em madureira de visitar uma feira de punei pão com banana que bebeu o Vaticano pintado em gargassado eu quero o Boi da Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana mandou pelo Pé da Cajarana mandou pelo mensagueiro um recado que ele enfanda e como não me afanda eu adivinho o recado quero o Boi da Cajarana do Cajarana do Cajarana o Brasil é o Cajarana lembra do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana tem uma peira cortada e a outra que ele enfanda e caloço na testada e um chique esquerdo quebra quero o Boi da Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana quebra em prato um acalma pois Bacana e neste final de semana você tá desempregado e o Quero do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana do Cajarana Hole eu porela salí mas já não me assada pois me maroncica além do queiro mesmo frio tá comendo com o Bastido e só temufenela e Tanda Tá rápido e tem o Turana, chega o saco daquela água Eu quero molhar a rafa, o ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim Eu gosto da vaquejada, o esporte nordestino Onde se escuta o vinho, a viola já no maracão Tem rapaz, tem namorado assumando e bebendo cana E o vaquejado, o cidadão, a doião, a traíza E eu quero molhar a rafa, o ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim Meu olho que há jacome, come saco de estopa E num parado de roupa, que ele comprasse som O meu cristal, come a calça e a pijoana E o do de vental, o de um pano Depois que ela tinha usado, eu quero molhar a rafa O ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim O ferro da Jardim Vim falar que uma feia, o patrão já não se engana Eu quero molhar a rafa, eu quero molhar a rafa E a barra e o fogo do ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim E eu soube que essa semana quase mata um deputado Eu quero molhar a rafa, o ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim O seu jibão tem o jeito, o deserto da savana De rama, de jitiranda, que ele tá enrosado E o pego molhar a rafa, o ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim E a barra e o fogo do ferro da Jardim